Se legal, quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia o livro, liga a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Fez inteira e não pela metade Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar Celebrar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Se olha no espelho, se acha ilegal Quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia o livro, liga a TV Telefone 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 Pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar O pensamento leva e faz a gente mudar O pensamento leva e faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Desde inteira e não pela metade Vai celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar Muda 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 Serena Volta a manhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente mudar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar TantAS Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu mel, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pra sempre ser um ser, só ser Tá parecido demais, né? Alô, aqui da PAN Todos ligadinhos aí na aqui da PAN FM Instagram, né? E me promete almoçar uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonado Prometer o mundo nunca me deu nada Você não compre nada E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras, entro no seu jogo Procurando ar, só enquanto for E queimo nesse fogo Quando você fala, tô me apaixonado E o amor eu sempre pensarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, vai Sinto que reciro Mentes são bem O que parece verdade E você me fala Não vou acreditando Mentes são bem E até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade Por que você mente Tão bem E me prometo amor sincero Uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando Estar apaixonado Prometeu o mundo Nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Não dá mentira Dá salabras Entro no seu jogo Procurando água Só enquanto for Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonado E o amor eu sempre pensarei contigo Olho nos seus olhos Mesmo a sono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, vai Sinto que reciro Mentes são bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes são bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama de verdade Os sementes são bem Os sementes são bem É pra apaixonar os corações René Alves Simbora sim Mandar um abraço especial pra minha mãe Dona Fátima Meu pai Naldo Palavra não basta Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego no braço Me torta as costas Me dá alcançar A maldade do tempo Me fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos Olho nos olhos Olho nos selhos E o telefone na mão O tanto que eu te queria O verso nunca passava E essa proximidade não dava Me impedindo que era real No que eu inventei Reescrevi a memória Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história com fé A maldade do tempo Me fez eu me afastar de você De tanto e tanto segredo E já não era um só meu E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não dita Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos Olho nos selhos E o telefone na minha mão É o Renan Alves Nessa live maravilhosa E vamos fazer assim Na pegada do piseiro Renan Alves E vamos fazer essas cantigas aqui Agora pra animar mais um pouquinho Sempre fazendo as nossas As festas, né? De Santana, de Reis Mas a gente hoje tá fazendo aqui De tudo vai tocar um pouquinho hoje Muitos artistas Oh, 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 oh Seu mundo, um pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo, eu mudo, seu mundo. Faça o que quiser de brincadeira, carrocéu no céu, selva branca, e nasceu em cada estrela novidade, e o mundo do seu mundo era saudade. E o que não dizer, faça o derreter, um maranguinho no copinho, esse era novo você. E quanto mais sorvete caro o seu calor, quanto mais desejo de amor. Quanto mais sorvete caro o seu calor, quanto mais desejo de amor. É o René Alves, fazendo aquele axé gostoso. Um pra te iniciar Eu dou uma volta no seu muro Eu pulo seu muro Um pra te encontrar Eu dou uma volta no seu mundo Meu mundo Seu mundo Faça o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, selva branca E nasceu em cada estrela novidade, e o mundo do seu mundo O que não dizer, faça o derreter Um maranguinho no copinho, esse era novo você Quanto mais sorvete caro o seu calor, quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete caro o seu calor, quanto mais desejo de amor Um beijinho em você eu quero dar Alô meu prefeito, doutor Mário Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado, muito louco, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então me diga, então me diga Então me diga que valeu O nosso amor valeu demais Que lindo, que lindo, que lindo Ficou pra trás Então me diga que valeu O nosso amor valeu demais Que lindo, que lindo, ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você brigou Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor É o Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro Essa música eu vou mandar A todos os meus amigos E amigas, né? Que gostam dessa música Que sempre me pedem Não fala nada Deixa tudo assim por mim E eu não me importo Se nós não somos nem assim E é tudo real E assim a gente irá E assim não faz mal E assim não me faz mal Noites e dias se completam O nosso amor em ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior visão de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Mandar um abraço especial Balaninha, Arine, André, Alisson A Yane, Tainara Essa turma maravilhosa Diego, André Dona Adity A todo o pessoal Que trabalha comigo, né? Lá do trás E vamos assim, vamos assim Noites e dias se completam O nosso amor em ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Obrigado, gente Essa foi a nossa live aqui René Alves Chega pra cá, Albertinho Eita Eita 104,9 Mandar um abraço aí pra todos Que nos acompanham Pela Aqui da Banhefeme No nosso site No www.aquidabanhefeme.com.br E aqueles que nos sintonizam também Pelas ondas Da nossa emissora Na noite desta quinta-feira Você que está chegando agora Está acompanhando Pela Aqui da Banhefeme E muito obrigado a todos Pela companhia E claro, vá chegando Seguindo a nossa Aqui da Banhefeme Aqui no YouTube Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Pra não perder as notificações Dos nossos conteúdos Não temos só conteúdos musicais Mas também formativos Que estaremos produzindo também Com o passar do tempo Aqui da Banhefeme Que veio pra ficar Pra levar um conteúdo específico Sobre demanda Pra você Que nos acompanha Aqui em Aqui da Banhefeme E claro Que também está fora Da Aqui da Banhefeme Porque por exemplo Nas lives que foram realizadas Este mês Não só a live cultural De Aqui da Banhefeme Como também As lives que estávamos Realizando pelo canal Da paróquia De Aqui da Banhefeme Muita gente de fora A turma que mora Fora de Aqui da Banhefeme Sempre lá sintonizada Mandando o seu alô Dizendo de onde estava Muita gente da Bahia Gente que mora em Belém do Pará As pessoas que moram No Rio de Janeiro São Paulo A turma lá do Distrito Federal De todos os cantos do Brasil Onde tem aqui da Banhefeme Que teve contato com os canais Do Youtube Que teve sintonia aqui com a gente Mandou lá seu alô Matando um pouco da saudade Aqui de nossa cidade E claro também Matando um pouquinho da saudade Daquele clima de festividade Que foi As festividades de Senhora Santana Muita gente pôde aí matar Saudade daquele clima de festa A gente pôde observar Que algumas casas Algumas casas acabaram Como é que se diz Colocando som para tocar bem alto Compraram bebidas Acabaram movimentando um pouco O comércio também Porque compraram aquela bebidinha Para acompanhar os artistas locais E também para acompanhar a noite Nós também vamos fazer o TBT especial Dos artistas da noite Nós sabemos que nem todo mundo Pôde acompanhar devido ao horário Muita gente não pôde acompanhar Luas e Moraes Eu creio que muita gente Ainda não conseguiu acompanhar A live está disponível completa Mas você só quer ver um pedaço Um trecho A gente vai passar esse trecho Aqui nos TBTs Da aqui da BanTV Certo? Você que não acompanha o Chicabana Também vai acompanhar também Aqui pela nossa aqui da BanTV E claro Você que não viu a apresentação De Gabriel O Príncipe Nós também estaremos realizando Esses TBTs Aqui pela nossa Aqui da BanTV E claro Também do período junino Tem muita gente Que ficou com saudade Do Arraiada aqui Nós também vamos estar fazendo Relembrando alguns sucessos Que passaram Pelo Arraiada aqui No mês de junho Aqui pela nossa aqui da BanFM Foi muito brilhantemente Apresentado por Milena Rocha Professor Albertinho E claro Toda a nossa turma aqui Na produção Então vão chegando Você que está chegando agora Vá se inscrevendo aqui No nosso canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito Ative o sininho Para acompanhar aqui As novidades Certo? Tem muita gente Já tem gente chegando Indo, vindo Ouvindo um pouquinho Aqui das músicas Nesta quinta-feira Daqui a pouquinho Da sequência Nós vamos ter Milton Feitosa Que também fez Uma apresentação brilhante Na live cultural De aqui da BanFM E claro Você também quer ver Fotos As fotos da live cultural De aqui da BanFM Cessa nosso site Nós temos o TBT especial Lá no site No www.aquidabanfm.com.br E também Tem o nosso conteúdo Disponível Nas nossas redes sociais No Facebook Aqui da BanFM E também No Instagram Vai lá Segue a nossa página No Instagram E acompanha Todas as novidades Daqui da BanFM Daqui da BanTV Todo esse conteúdo Também Está sendo colocado Nas nossas Plataformas digitais E vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui para falar Aqui na nossa produção Que está aqui acenando Vamos lá Ver se temos mais Alguma coisa aqui Para passar Vamos seguindo aqui Olha Lembrando que No último sábado Nós tivemos aí A nossa live cultural E estamos realizando Esses TBTs aqui Nós estamos planejando Já estava conversando aqui Com o nosso amigo Aurélio Estamos pensando Em trazer esse formato Para as quintas-feiras Para criar Essa ligação com você Que está aí do outro lado Um conteúdo diferente Específico Especial Voltado para a turma Aqui da cidade E claro Nós teremos também A participação De outros amigos Que estão Trabalhando aqui conosco Na nossa Aqui da BanFM E aqui da BanTV Aproveitar E mandar um abraço Também Para os amigos Que apresentaram A live cultural De aqui da Ban Porque nós estamos aqui Apresentando os trechos Da live Mas teve uma turma lá Que apresentou Brilhantemente no dia Nosso amigo Professor Albertinho Nosso amigo Rafael Ferreira Um abraço Para o Rafael Ferreira Nosso amigo Gênison Balbino E também O Adriano Materia E a noite ficou Por conta De Ramon Conchinha Que também é Conterrâneo Aqui da nossa terra Conterrâneo Aqui da Ban E também Esteve Abrilhantando A segunda parte Da live cultural No horário Da noite Então vamos Seguindo Vamos então Já falei um bocado E agora vamos De música Vamos agora Com Milton Feitosa Na sequência Gente Quero agradecer o convite Nosso prefeito Mário Quero mandar um abraço Para toda a minha família Também que está me assistindo agora Especial a minha esposa Que está grávida Esperando a nossa princesa Maria Alice Show Vamos de música Vamos assim então Essa história De um novo herói Cabelos compridos A rolar o vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Essa história De um novo herói Cabelos compridos A rolar o vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Saudade vai Vem 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 Te buscar Eu sei de ficar Sozinho Na rua Não tem carinho Me leva pra casa Amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada Meu amor Que ganhei Hoje eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh Oh Leva pra casa Leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Já namorou Noivo Já morou Junto Largou Já conheci Sua mãe Seu pai Seu avô Já adotamos Um cachorro Já teve a senha Um do outro E não dá Nem pra negar Que nossos pega É de outro mundo Mas a gente Já tentou De tudo A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro Na sua vida Já namorou Noivou Já morou Junto Largou Já conheci Sua mãe O seu pai Seu avô Já adotamos Um cachorro Já teve a senha Um do outro E não dá Nem pra negar Que nossos pega É de outro mundo Mas a gente Já tentou De tudo A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro Na sua vida A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro Na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Mesa pra dois No restaurante chique Vinho chileno Na entrada No servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível E foi 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 nosso Jantar A luz De adeus Nossa Despedida De casal Ela Terminou Sem derramar Nenhuma Lágrima Eu ainda Não Digeri Esse final Foi Nosso Jantar A luz De adeus Nossa Despedida De casal Ela Já terminou Sem derramar Nenhuma Lágrima E eu Ainda Não Digeri Esse final Tá Engasgado Aqui Aquele Tchau Mesa pra dois No restaurante chique Vinho chileno Na entrada No servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível E foi Foi Nosso Jantar A luz De adeus Nossa Despedida De casal Ela Terminou Sem derramar Nenhuma Lágrima E eu Ainda Não Digeri Esse final Foi Nosso Jantar A luz De adeus Nossa Despedida De casal Ela Terminou Sem derramar Nenhuma Lágrima E eu Ainda Não Digeri Esse final Tá Engasgado Aqui Aquele Tchau Vamos assim, gente Pessoal, toda vez que eu toco, eles esperem essa música Essa música é muito bonita Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que que eu vou fazer pra te esquecer? O que que eu vou fazer pra não sofrer? O que que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Quem tá De sentimento Noite sem sono Nu abandono Eu não aguento Depois que você foi embora Soledão entrou, tragou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que despaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sonho No abandono Eu não aguento Vamos de música Milto Feitosa Fazendo o melhor do sertanejo Pra vocês Essa vai pra pessoa daqui da banda Todo carinho Oh, deixa Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, sabe Sabe, sabe Já não consigo entender Diz quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, sabe Já não consigo entender Diz quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor Tentando achar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa 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 Assim, ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está vazia A minha cabeça já está vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Muito mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E resta E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Minha cabeça já está vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Quem sabe cantar Talvez eu seja no seu passado Mas uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Vocês de casa cantando assim, ó Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata Meu coração Gente, muito obrigado Valeu, meu nome é Milton Feitosa Agora fica com o Bertinho E os outros participantes Valeu, show de bola A apresentação foi essa De Milton aí Vou contar um segredo aqui Para vocês Na correria lá da Live Cultural A equipe que está na produção Que está naquele corre-pórdio A gente acaba nem prestando A atenção direito Nas apresentações Agora que eu estou podendo Rever esses trechos Parte por parte Das apresentações Dos artistas A gente percebe Que aqui da Bão Realmente é o celeiro de artistas O René Alves O Milton Feitosa Que fez uma apresentação Incrível Tocando aquele sertanejo Que todo mundo gosta de ouvir Não tem Quem não gosta de ouvir Essas músicas De sofrer um pouquinho Ouvindo elas também Então Foi uma apresentação Incrível Infelizmente A gente já está Foi curto Na verdade foi pouco Para tanta música boa Para tantos artistas bons Que se apresentaram Na Live Cultural O tempo foi curto Para tantas apresentações Mas claro Fica aquele gostinho De quero mais Para nas próximas Podermos aproveitar Melhor ainda E aproveitar melhor ainda Claro Presencialmente Quando pudermos Retornarmos Com os eventos presenciais Da forma que todos nós Gostamos E para isso Claro Você tem que tomar a vacina Fique atento Para quando chegar a sua vez Você tomar a sua vacina Se imunizar Contra a Covid-19 Para que possamos retornar Com os eventos Aqui em nossa cidade Certo? Olha Todas as quintas-feiras Nós estaremos aqui Nós já estamos aqui Planejando para que Toda quinta Vamos realizar aqui O TBT Da Kidaban TV Trazendo aí Mais trechos Dessas apresentações E outras apresentações Que já passaram Aqui pela nossa Aqui da Band TV Pela nossa Aqui da Band FM Ontem Por exemplo Nós realizamos um teste Com a reprise Reprise com maior moral Você está acompanhando aqui O TBT Terminou o TBT Você já vai Já cá sair No nosso canal Da Kidaban TV A live Reprise Com maior moral Que nós já Exibimos ontem Aqui Na Kidaban TV Então fiquem ligados Todas as quintas-feiras Nós estaremos aqui Você que está chegando agora Está passando por aqui Deixa seu joinha Seu like Que ajuda muito Na divulgação aqui do canal O YouTube gosta disso Que as pessoas Deixem seu joinha Seu like Para ajudar na divulgação Do canal Para atingirmos Cada vez mais pessoas A atingirmos cada vez mais Aqui da Band Que estão espalhados Aí Brasil afora E isso só será possível Com o seu apoio Você deixando seu like E você claro Inscrevendo-se No nosso canal Já estamos chegando ao final Vou mandar um abraço Aqui também para todos Que nos acompanham Pela rádio comunitária Aqui da Band FM Estamos ao vivo também Pela 104,9 Então um abraço a todos Já estamos chegando ao final Mas próxima quinta-feira Estamos de volta Com muito mais música Muito mais descontração No TBT Da Aqui da Band TV Com mais duas atrações Que passaram Pela live cultural De Aqui da Band E claro Também estaremos passando Nos próximos programas Também Trechos das apresentações Que passaram por aqui No Arraiada Aqui no mês de junho Certo? Agradeço a todos Pela companhia E até a próxima Agradeço a todos Agradeço a todos Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo de baixo